Bom dia a todos. Então, infelizmente, chegamos ao último dia da semana. Falo infelizmente porque tem sido uma semana, do meu ponto de vista, muito incrível, de muita troca, muito compartilhamento. Mas tudo que é bom acaba também, né, gente? Mas a gente faz um repeteco logo, logo. Esse vai ser o primeiro evento de muitos. Então, hoje nós estamos com a manhã bastante recheada de atividades e a nossa última atividade hoje se encerra à noite, na palestra online. Então, para a nossa primeira palestra, nós temos a honra de receber a professora doutora Maria Júlia Kovacs. A professora Maria Júlia é livre docente e professora sênior do Instituto de Psicologia da USP, membro fundador do Laboratório de Estudos sobre a Morte, membro do Comitê de Bioética da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a NCP. E o currículo da professora Maria Júlia é extenso, né? Isso aqui é só um mini resumo. É uma sumidade no assunto. E hoje ela vai falar para a gente sobre luto antecipatório em cuidados paliativos. Lembrando que o tema do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos esse ano foi justamente o luto. Então, vai ter muito aí para a gente trocar de experiências. Mais uma vez, agradeço a presença. E fique à vontade, professora. Bom dia para todo mundo aqui. É um imenso prazer voltar aqui para o HU. Eu fui docente aqui no Instituto de Psicologia por muitos anos. E cheguei a ter uma parte mais ativa aqui no HU. E agora é um grande prazer estar aqui. Eu quero agradecer à doutora Carla pelo contato que a gente tem tido aqui na possibilidade dos cuidados paliativos aqui no HU, cada vez crescendo mais. E na possibilidade de estar com vocês aí nessa palestra sobre luto antecipatório, até para trazer alguns conhecimentos para a gente sobre a questão do luto e por que se chama luto antecipatório e por que ele é tão importante nos cuidados paliativos, não só nos cuidados paliativos. Ele é importante no processo de adoecimento em geral. Então, mesmo que o paciente não esteja em cuidados paliativos, sempre é importante trabalhar o luto antecipatório, tanto durante a internação, como também nos cuidados domiciliares, enfim. Então, eu preparei uma pequena apresentação para vocês. É um grande prazer também estar presencial. Eu falei assim, vou ficar em casa, vou fazer um live, mas não! Não, vamos fazer assim que é mais gostoso, retomar os velhos tempos, daqui a pouco até sem esse aparato branco no rosto ou com, sei lá, a gente vai acostumar, enfim. Então, eu pensei em fazer a apresentação. Quanto tempo a gente tem, cara? Qualquer coisa você pega, empurra o... Isso, empurra o microfone, porque senão vou falar até o meio-dia aqui, hein, gente? Cuidado. Então, é isso aí. Vocês veem que tem aí uma indicação de site do laboratório, vocês podem consultar, tem bibliografia, tem resenha de livros, de filmes, tem os filmes do projeto Falando de Morte, que é uma coleção de filmes sobre a questão da morte no desenvolvimento humano, então, para criança, para adolescente, para idoso. Aí tem um sobre para profissionais de saúde, tem um falando de morte na escola. O de cuidados paliativos eu não aconselho, porque ele está um pouco desatualizado. Então, ele não indicaria tanto. E tem um sobre morte com dignidade. Esse eu recomendo. Vocês entram no YouTube e vocês podem assistir. De repente, se for o caso, a gente marca, Carla, uma vez, um encontro aqui para passar esse filme, debater e tal. Já está marcado. Só não tem a data, mas já está marcado. Não. Então, vamos aqui. Bom, ela é a nossa inspiradora, ela está assistindo lá de cima, está abençoando a todos nós. Enfim, vamos lá. E algumas ideias dela são muito importantes. Eu talvez esteja até repetindo coisas que já houve aqui na semana, mas não faz mal. São coisas que são legais da gente poder falar. Então, a primeira coisa que é fundamental é a questão de que o cuidado espalhativo é centrado no paciente, então, naquilo que ele tem a nos dizer e tal. E como a questão do luto antecipatório é de todos nós, embora psicólogos e psiquiatras possam estar mais envolvidos, mas é uma tarefa de todos nós, a questão do luto, claro, é um processo singular e centrado. Então, tem toda a razão de ser. A questão da dor total, que é tão importante nessa perspectiva, porque, vamos dizer, estando aqui num hospital, e mesmo tendo na área de cuidados paliativos, a gente sabe que a questão dos cuidados, dos sintomas físicos, são essenciais. Mas agora, cada vez mais, a gente está incluindo as questões psíquicas, sociais, espirituais, como vocês viram durante a semana. Então, é muito importante. E a grande questão em toda a nossa existência humana é encontrar o sentido para continuar vivendo. Então, se você tem uma doença grave, se você tem sofrimento e tal, essa questão se torna ainda mais premente. Então, é muito importante. Vocês tiveram aulas sobre sofrimento existencial, sobre toda essa questão, está abrindo agora leques importantes. E a questão de considerar a família como unidade de cuidados. Isso foi uma grande questão dos cuidados paliativos e que a gente deveria estender para os cuidados em geral. Porque a família, principalmente quando tem uma doença que ameaça a vida, que limita muito a vida, às vezes a família até entra em sofrimento maior. E, de novo, não é uma tarefa só da psicologia, do serviço social, é de toda a equipe. É claro que com graus de envolvimento diverso. Então, eu acho que essa inscrição, ela nos ilumina com algumas questões. Eu não vou falar aqui da definição, porque vocês já tiveram, mas vamos pensar algumas das coisas em relação aos princípios, que também vocês tiveram, mas que é importante. vou ressaltar as coisas que talvez tenham mais a ver com a questão do que significa você ter uma doença avançada, a perspectiva da morte e a questão do luto. Então, essa questão da evolução natural é uma questão fundamental hoje, porque a gente tem tantos recursos hoje para prolongar a vida que, às vezes, a gente pode, em algumas circunstâncias, perder o limite se é o caso de continuar ou não um tratamento intensivo. E aí, eu acho que tem uma questão muito importante, que é diferencial, que é um tratamento intensivo para uma dada situação e a questão dos cuidados, que eles são sempre presentes. Quer dizer, não é porque a gente interrompe um determinado tratamento que a gente interrompe os cuidados. Tá bom, aqui para nós isso é absolutamente claro, mas para a família não é. Então, quando vem aquela questão, olha, vamos pensar se esse tratamento deve continuar ou não, de que maneira e tal, a compreensão é que interrompeu o tratamento ou acabou tudo. Uma expressão popular será jogar a toalha. Nós não estamos falando em jogar a toalha de jeito nenhum. Nós estamos falando em cuidados. Uma importância grande é a gente começar a pensar que cuidados a gente vai oferecer. Então, esse aceitar a evolução não quer dizer assim, eu não vou fazer mais nada, mas quer dizer o que eu vou fazer para deixar a pessoa com uma qualidade de vida melhor e com alívio de sintomas. Então, cuidados paliativos é ciência com arte. Não apressar ou retardar a morte. Olha, nessa pandemia, a gente levou cada conceito errado por aí. na CPI foi um... A gente pôde ver como os cuidados paliativos ainda precisam de muita discussão, de muita compreensão no nosso meio. Porque os cuidados paliativos não têm a ideia de apressar a morte. A relação forte de cuidados paliativos com eutanásia infelizmente ainda existe. Que não teria nada errado se o conceito de eutanásia não tivesse se modificado para um apressamento da morte. Porque eutanásia, eu é bom. Eutanásia é morte. Boa morte. Isso é uma coisa que todos nós imaginamos para o final da nossa vida ter uma boa morte. Só que hoje, eutanásia tem a compreensão de ser apressamento da morte a pedido do paciente para alívio do sofrimento. Então, o apressamento da morte é que não combina. O alívio, sim. Então, não apressar. Aliás, os maiores combatentes do desenvolvimento de eutanásia e suicídio assistido nos países onde é legalizado é o grupo de cuidados paliativos. Porque justamente existe a ideia de que a gente pode ofertar a livre controle do sofrimento nas várias esferas. Então, vamos tentar isso antes de haver o pedido para o apressamento da morte. Mas também cuidados paliativos também não é retardar o processo de morrer. E sim respeitar dentro do seu desenvolvimento. Então, isso foi uma coisa muito importante. Quando em 2006 foi apresentada a resolução da orto-eutanásia, para mim foi um tiro certeiro. No sentido assim, a gente pode interromper certos tratamentos, mas a gente não interrompe os cuidados. Quer dizer, a gente favorece a qualidade de vida até o final. Isso é uma questão importante. Então, esse princípio, ele é muito importante. Então, a relação de cuidados paliativos não é com a eutanásia, e sim com a orto-eutanásia, que é traduzida como morte correta, morte certa, e nesse sentido, morte com dignidade. Evitar a futilidade diagnóstica de tratamentos é muito importante. Porque sim, a gente vai tentar saber o que está acontecendo, vai ofertar os melhores tratamentos, mas chega uma hora que um determinado tratamento que estava sendo bom ou que é bom para uma determinada situação pode não ser para outra. Então, o cuidado centrado no paciente, ele é muito importante nesse sentido. Aí, o controle impecável da dor e outros sintomas é a base fundamental dos cuidados paliativos. Então, quando você diz que não vai jogar a toalha, que você vai sim cuidar daquilo que precisa ser cuidado naquele momento. A integração dos cuidados sociais, psicológicos e espirituais foi também uma questão muito importante. Ela está integrada. Então, por isso que é tão importante você ter uma equipe multi que trabalha junto. Então, isso que é a grande batalha aqui do grupo, de cuidados paliativos, para a gente ter realmente essa equipe, porque vocês viram, durante a semana, a importância dos aspectos também sociais, psicológicos e espirituais para a qualidade de vida. Isso demanda tempo e isso demanda equipe. Então, a gente está caminhando nessa direção. Estímulo da independência, sim, o paciente poder viver da melhor forma possível até o final da vida. Isso implica também escolher determinados tratamentos e interromper outros. Autonomia. Isso é uma coisa que ainda precisa ser aperfeiçoada, porque temos muito a ideia de que, bom, era paternalista, então a equipe decidia tudo, agora vai para a autonomia do paciente, então o paciente decide. A gente apresenta o cardápio e ele vai ticando. Que é UTI, sim ou não? Que é alimentação artificial, sim ou não? Não é evidentemente isso que a gente propõe, e sim que a gente sente junto e converse a respeito de valores que são essenciais. Então, não é uma situação isenta de dúvidas, de conflitos, de questões, mas é uma questão importante de ser apresentada. Tem um texto hoje, um consenso sobre decisões compartilhadas no site da ANCP, que também virou um artigo na revista de saúde coletiva. Mas vocês encontram no site da ANCP também. Aliás, e quem for no Congresso também, que vai acontecer agora. Então, manter o paciente tão ativo quanto possível. Então, isso é muito importante. E por isso é tão importante ouvir o paciente e também decidir sobre alguns tratamentos, sim ou não. Porque é um tratamento que vai deixar o paciente na cama, nauseado, sem vontade de nada, precisa ser considerado se é o melhor, mesmo que ele efetivamente, para o combate da doença, possa ser o melhor. Integrar os cuidados da família durante toda a trajetória. Essa é uma discussão importante, vocês já viram várias discussões sobre quando começar a cuidar dos paliativos, mas isso, gente, infelizmente, ainda não está claro pelo Brasil afora. Então, a gente tem que fazer muito trabalho, muita divulgação e tal, e você começa a cuidar dos paliativos ao diagnóstico. Isso quer dizer que você já vai ter trabalhos de orientação à família, você já vai ter a livre controle de sintomas, né? Bordagem multidisciplinar. E aí, o favorecimento da morte digna, né? Essa é uma questão que eu tenho trabalhado bastante. É uma parte do programa de cuidados paliativos, não é o todo, mas para muitas pessoas ainda, entrar em programa de cuidados paliativos é dizer que a pessoa está à morte. Eu recomendo para vocês acompanhar uma paciente que tem câncer metastático, chama Ana Michelle Soares, né? Vocês já devem ter ouvido falar dela, e ela tem um livro muito interessante, tem dois agora, o segundo eu não li ainda, mas o primeiro chama Enquanto Eu Respirar. E aí ela fala, ela já tem muitos anos doença metastática, né? Ela é jornalista, então ela tem uma possibilidade de comunicação muito legal, né? E ela discute, fala sobre tratamentos, e ela traz uma colaboração muito importante para dizer que cuidados paliativos são cuidados muito importantes para uma pessoa que está viva, e ela está absolutamente viva, né? E ela está em programa de cuidados paliativos. Então, essa é uma questão importante. Bom, e a razão dessa palestra nossa, legitimar o luto antecipatório. Então, eu vou agora começar a centrar mais na questão do luto, né? Que é o tema importante também dos cuidados paliativos, e a prevenção do luto complicado. Então, já entro aqui com uma primeira definição. Não, não vou entrar ainda daqui a pouco. Então, o que é o luto? Eu acho que essa é uma questão importante, porque ela nos diz respeito a todos nós que estamos sentados aqui nessa plateia, que estamos andando lá fora e tal, porque todos nós já vivemos alguma situação de luto. Sim ou não? Sim, professora, claro que sim. Talvez, desde a infância, a gente já perdeu um bichinho de estimação, ou mais triste ainda, agora, por conta até de uma, dessa crise que nós vivemos, até pessoas da família, né? Pessoas mais velhas, às vezes não tão velhas, às vezes até amiguinhos, né? Então, nós temos as experiências de luto desde a infância até o final da nossa vida. Então, é um processo de elaboração de perda significativa, não é qualquer perda. Se eu estou andando na rua, acontece um acidente, morre alguém, eu vou ficar muito impressionado com isso. Vai ser, eu vou ficar mal e tal, mas eu não vou entrar em processo de luto. mas se dentre os acidentados tem uma pessoa com a qual eu tenho um vínculo forte, familiar, de amizade, amoroso e tal, então aí sim eu vou entrar em processo de luto. Então, não é qualquer perda, são perdas significativas. Profissionais de saúde sim lutam? Sim. Mas por todos os pacientes? Não. Com aqueles que a gente estabelece um vínculo mais forte, né? Então, ele é um processo psíquico, faz parte da vida, da existência, é uma crise, não é uma doença, as pessoas insistem em relacionar a luta com depressão, não é, a pessoa pode no começo parecer que está deprimida, que às vezes ela está muito triste, às vezes até ela tem sintomas parecidos com o da depressão, não tem vontade de fazer nada, não quer sair da cama, não quer comer, não quer mais se ligar, tem vontade de morrer e tal, mas isso tem um processo que vai passando, né? Com o tempo, essa sensação vai diminuindo, a gente vai retomando a vida. Esse é o processo que acontece quando a gente entra no processo de luto. Em alguns casos, claro, vai ter complicações, vai ter situações difíceis, que eu vou falar para vocês, né? E é importante considerar que quando tem uma perda por morte, a gente rompe o vínculo presencial, mas a gente não rompe o vínculo de vez. Dá para romper vínculo com mãe, com pai, com filho, com amigo? Não. Essa pessoa fica na nossa memória, a gente lembra e tal. Então, o processo de luto tem a ver com esse gerenciamento dessa falta da pessoa na nossa vida cotidiana e a presença dessa pessoa na nossa memória, nas nossas lembranças, nas saudades. São algumas circunstâncias que lembram que os vínculos não terminam abruptamente. E explicar isso para uma criança é um grande desafio, mas elas vão aprender isso também. Vão ver as fotos, vão lembrar, vai ter ritual de plantar árvore, de ver foto, de conversar, de lembrar a música que gostava, enfim. É uma experiência universal, então, isso a gente já viu aqui, mas é singular, essa que é a encrenca. Porque cada pessoa tem o seu modo de enlutamento, a sua forma de lidar com essa situação que é tão... É uma crise, a gente envolve a gente profundamente em muitos momentos da existência, a gente se sente desamparado, sozinho e tal, mas a vida continua. Então, como é que a gente vai lidar com essa situação dessa perda tão intensa e continuar vivendo? É um trabalho psíquico intenso, tem sentimentos ambivalentes, tristeza, raiva, medo, pode ter alívio também, pode ter vários sentimentos, mas às vezes eles conflitam, é difícil, então, não é uma situação fácil, mas não é uma doença. E precisa de cuidados de várias ordens. Isso quer dizer cuidados que todos, qualquer ser humano pode oferecer para outro ser humano. Tinha uma pergunta aqui, o que é importante fazer quando a gente está perto de uma pessoa enlutada? É estar do lado, ver o que essa pessoa precisa e se a gente conseguir oferecer isso muito bem, se não a gente providenciar as coisas possíveis. E tem o cuidado especializado do luto, que depois vou falar para vocês também. Bom, nove entre dez jornalistas, não sei se tem jornalistas aqui na plateia, me perguntam assim, o que, como que o brasileiro se iluta? E aí, os psicólogos gostam de amolar, então eles falam que brasileiro, onde ele mora, em que região do país, mora na cidade ou mora no campo, tem família ou não? Como era essa pessoa que foi perdida? Então, eles, nessa altura, já desistiram e acabam entrando na conversa com a gente. Bom, então, primeiro, quem é a pessoa perdida? Como elas, qual é a relação do enlutado com essa pessoa? era uma relação harmônica, era conflituosa, é de dependência, é de mando, enfim, como é isso? Tem ambivalência, quando eu falo na natureza da ligação, não tem relação amorosa que não seja um pouco ambivalente, não tem amor perfeito, também não tem ódio perfeito, o contrário dessas duas é indiferença, porque quando tem um ódio muito forte, alguma coisa tem. Então, essas relações ambivalentes na hora do luto é como se jogasse uma luz para elas e você fica ali olhando para tudo isso que foi vivido. Então, é um processo de elaboração psíquica. Quais são as características do enlutado? Ele é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa mais introvertida, ele quer discutir a relação, não quer, como que é esse espaço dele? é uma pessoa que vai atrás das coisas para resolver ou é uma pessoa que fica esperando que alguém faça e tal? Então, como é essa pessoa? Qual foi o tipo de morte? Isso foi uma coisa muito importante na pandemia, porque ela foi muito coletiva, e foi um tipo de morte muito difícil, às vezes muito rápido, com muito sofrimento, sem poder ter um contato, e tal. Então, foram situações que levam a situações muito sofridas de luto. E aqui eu começo a falar sobre o que é luto complicado, que é onde a intensidade do sofrimento é muito grande, a ponto da pessoa não conseguir se organizar psiquicamente, ou tocar a vida e tal, por um tempo longo. Não usem o critério cronológico, usem o critério de intensidade do sofrimento, porque aí a gente vai ter que pensar em melhores formas de cuidar dessa pessoa. O tempo cronológico para luto não funciona. Não é medido em horas, em dias, em meses, em anos, e sim na forma como isso é processado. Nós temos um tempo que é conhecido como kairós, que é o tempo psíquico, o tempo subjetivo, são todas palavras gregas, é o tempo interno, é o tempo subjetivo que não se mede por minutos ou por horas. Então, entre os tipos de morte, as mortes repentinas, elas têm uma questão da não preparação, e às vezes são acompanhadas de corpo mutilado, de situações muito difíceis, então aí a questão do luto complica por esse aspecto. quando você tem doenças prolongadas, com muito tempo, que é o caso de muitos de vocês aqui, então aí muitas vezes a questão do preparo é possível, portanto, a questão do luto antecipatório entra, mas você tem o tempo longo, e aí podemos pensar até no tempo cronológico, e na intensidade dos sofrimentos também, sofrimentos de difícil alívio, dificuldades e tal, então fica muito difícil dizer qual é pior, mas o que dá para dizer é que as características do luto podem ser diversas, e serem cuidadas junto com todo o resto. Doença mental pode prejudicar o processo de luto, não é que uma pessoa com depressão não se luta, mas a depressão pode passar por cima das coisas e dificultar o processo de elaboração, porque é como se a pessoa o tempo todo olhasse para suas dificuldades, para os seus problemas, para a sua culpa, para o seu ressentimento, e não consegue fazer o processo da separação, mas precisa ser cuidado, cuidados psiquiátricos, cuidados psicológicos, cuidados em geral de todo mundo. Ter ou não rede de apoio social, lembrar que muitos idosos, por exemplo, não têm famílias, mas tem comunidade, tem vizinho, quem que a gente pode ativar. E a questão da espiritualidade, que é muito importante, espiritualidade entendendo como processo pessoal de busca, de sentido, de transcendência. A questão religiosa, ela é importante, mas ela às vezes pode ter um problema quando ela se torna dogmática, e principalmente quando ela exacerba a culpa. Então, muitas, principalmente as versões mais radicais, às vezes, trazem o sofrimento muito grande. Essa teoria, ela é muito importante, hoje em dia, muito atual, porque ela considera dois aspectos muito importantes do processo de luto. Lidar com a perda, com a falta, com a ausência, com a solidão, as questões pessoais vinculadas ao processo da perda e a questão de restauração, que é assim, como é que eu vou readequar, readaptar no mundo sem a presença da pessoa querida. Essas duas polaridades precisam estar presentes e precisam ser cuidadas. Aí eu trago algumas situações que podem acontecer com os pacientes, com os medos e tal, e que são importantes de poderem ser trabalhadas no luto antecipatório. Então, já adiantando um pouquinho, o luto antecipatório não é um nome que eu gosto muito, mas, enfim, ele é conhecido assim no mundo inteiro e é o luto que acontece antes da morte. Mas a gente vai depois falar mais. Então, essas questões, elas se apresentam como... Pode ter um pouquinho de água? A boca vai secando, não é? Então, a questão da dor, da mutilação, são coisas importantes, porque o paciente está vivo, mas ele está sem uma parte do corpo ou com uma doença que traz sofrimento e tal. A questão da dependência, às vezes, é pior do que a possibilidade da própria morte. A questão do futuro. Que futuro tem uma pessoa que tem uma doença avançada? O futuro que ela tiver que ter, o futuro que ela puder visualizar. talvez não seja um futuro a longo prazo, mas seja o dia seguinte, a semana seguinte, o que vai ser possível e o que eu gostaria para mim. Essa é uma questão que muitas vezes as pessoas trazem e que são os motivadores para continuar vivo. O medo de não ver o crescimento, filhos, netos, pessoas importantes, da questão da morte. é um medo grande, não só do sofrimento que vai ter. Então, essa possibilidade de asseguramento não é um juramento, mas, eu diria, quase um compromisso de fazer com que não haja sofrimento o menor possível. É uma coisa muito importante. E as pessoas têm muito medo de serem esquecidas. Isso é um medo muito grande das crianças, delas serem esquecidas no quarto, delas serem e ninguém mais olhar para elas e ninguém lembrar. A gente vai ver muitas vezes que uma definição de morte, na verdade, é quando ninguém mais vai lembrar da gente. Espero que isso não aconteça, que a gente seja sempre lembrado. E, claro, que isso tem a ver com o que a gente faz em vida também. É importante poder estimular isso. Para um momento de distração, assistam o filme e viva a vida, assistam junto com as crianças e tal. E ali, uma questão muito importante do jovem era garantir que ele não seria esquecido, porque quando alguém é esquecido, aí é a morte. Medo também de ser desinvestido, enfim, das pessoas acharem que não tem mais nada a ser feito e tal. E essa é uma questão muito importante que os cuidados paliativos trouxeram. Porque você tem muita coisa para fazer quando tem uma doença que ameaça a vida e que você não tem mais tanto investimento de cura, mas você tem grande investimento de cuidados. E quando você pensa que hoje as pessoas vivem bastante tempo em cuidados paliativos, claro, vai depender do grau do avanço, dos tratamentos e tal, mas esse desinvestimento ele aconteceu, parece que a gente está falando da Bolsa de Valores, mas a gente está falando de seres humanos, que, assim, as pessoas deixam de visitar, não vão mais para o quarto. Obrigada. Nossa, estava longe a água. Eu que peço desculpas aí, mas... Então, é muito importante esse investimento em... Então, quando chega o profissional, quando chega o familiar, quando é um novo dia e tal, é a vida, é a vida que está continuando, mesmo que haja uma doença avançada e que haja uma proximidade da morte. O grande, a grande encrenca que houve sempre com os cuidados paliativos foi a ideia de que cuidados paliativos era retirar alguma coisa e não colocar nada no lugar. Então, até a gente mudar essa mentalidade é muito importante. A gente retira e acrescenta. Acrescenta e retira. Entende? Então, você está o tempo todo em investimento. Obrigada. Investimento e tal, que é muito importante. E uma das coisas talvez mais complicadas é você chegar no final da sua vida e descobrir que a vida não valeu, que você investiu pelos caminhos errados, pelas pessoas erradas e tal. Isso pode ser cuidado também. Não vou dizer que é um milagre, que tudo vai se resolver, mas a possibilidade de conversar sobre isso é muito importante. Que sentido eu ainda posso atribuir à minha vida que não sei quanto tempo vai ter ainda, como que vai ser, mas que esse tempo que tiver seja de qualidade. Vocês já devem ter visto em várias circunstâncias que a chegada de alguém que estava faltando é muito importante, alguma coisa que ainda precisa ser falada e depois a pessoa morre. Aí diz assim, mas será que foi o encontro que provocou a morte? Não, mas foi aquilo que de certa forma faltava para encerrar esse ciclo. Então, a gente poder favorecer essas questões é muito importante. O que dói mais é a incompreensão, é não ser ser desamparado, se sentir sozinho, veja quantas pessoas se sentem sozinhas no mundo inteiro, essa é uma preocupação muito grande, porque uma coisa é eu gostar de estar sozinho e outra coisa é estar sozinho porque não tem ninguém. Eu olho em volta e não tem ninguém com quem eu posso conversar, com quem eu posso me lamentar, que seja. Então, isso é muito, muito triste. muitas pessoas pedem para morrer e a gente fica assustadíssimo com isso. Gente, a morte é uma questão existencial, é uma questão da vida, assim como a gente quer viver, a gente pode querer morrer. Por que encerrou a existência? Porque, enfim, às vezes, e isso tem a ver conosco, e daí a gente precisa pensar e cuidar nisso, se a pessoa está num sofrimento intolerável. e o intolerável, gente, esse é um problema muito sério, é para a pessoa, não é o que a gente acha que é. Essa, talvez, é uma compreensão humana muito importante que dor, bom, vocês sabem disso, que vocês trabalham com isso, dor não tem medida, não tem termômetro, nem a dor física, nem a dor psíquica, tampouco. Então, o sofrimento intolerável é o que a pessoa está nos dizendo que é, e ela vai nos dizer porque é intolerável. Então, a gente já está pensando aqui na questão da escuta. Seria um pedido de ajuda, né? E sentir-se sobrecarga é uma situação muito frequente. A gente não vai conseguir eliminar isso, mas a gente vai conseguir ajudar a pensar junto se é, se não é, como que é essa sobrecarga, como que uma pessoa, mesmo com uma doença grave, pode aliviar a carga dos seus familiares. Isso é uma coisa importante. E quantos familiares podem lidar com essa carga, né? Então, não se trata de matar o paciente. As pessoas ficam logo muito assustadas e a primeira coisa que elas dizem é assim, eu não posso fazer nada, né? Não posso apressar a sua morte. Mas quem disse que ela quer que apresse? Ela só está dizendo que ela quer correr. às vezes ela está pedindo para você, doutor, por favor, me mate. Aí, isso a gente não vai poder fazer, pelo menos por hora, e também nenhum profissional pode ser obrigado a fazer isso, mesmo nos países onde é legalizado, né? Então, vamos pensar que pedir para morrer não quer dizer pedir para matar. E pedir para morrer também não quer dizer ah, tá bom, então vamos lá, né? Como você quer morrer, tá? não, vamos ouvir o que está acontecendo. Em muitos casos é dor intolerável, sofrimento intolerável. E muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue aliviar. Mas vocês não, vocês sabem muito bem o quanto a questão da escuta disso é muito importante. Alguém sentar do lado, né? E poder conversar a respeito. Aí vocês vão dizer, mas que tempo a gente tem para sentar do lado para ouvir. Então, gente, esse é o grande nó que a gestão hospitalar vai ter que resolver, né? Entre todas as rotinas que precisam ser realizadas, uma das rotinas teria que ser sentar do lado e ouvir o que a pessoa tem a dizer. Ah, professora, é muito fácil dando uma aula e falando sobre isso. Não, fácil não é. Mas nós estamos aqui, né? Movimentando. Eu digo, quando a gente tem uma aula, é o momento que a gente começa a pensar algumas coisas se dá ou se não dá. Quando a gente está no meio daquela loucurada, não dá para pensar mesmo. Difícil. Bom, então, luto antecipatório, para mim, a ideia é que é um processo de luto, como tudo que a gente veio falando até agora, pelas perdas provocadas pelo adoecimento até a morte e o pós-óbito. Então, o processo de luto antecipatório recebeu esse nome porque é antes do processo da morte. Mas eu esqueci de falar no começo, luto não é só por perda de pessoas. Luto é por perda de situações significativas. Então, se eu tenho uma separação, por exemplo, a pessoa não morreu. E, às vezes, é até pior que não morreu, né? Porque a gente está ali naquela fossa danada, naquele chororô e tal, e a outra pessoa está ali num novo relacionamento, viajando e tal, complicado, né? Então, é difícil. Então, separação, adoecimento, nós vamos falar mais aqui, perdas de situações usuais da vida, eu preciso falar o que se perdeu na pandemia, né? Fora o número extremo de mortes que a gente teve, mas que situações, projetos, trabalhos, a vida afetiva presencial, enfim, várias coisas. Então, luto é tudo isso. Então, o luto antecipatório cai nessa circunstância também. Ele começa o diagnóstico, então, isso é importante, que a gente comece o trabalho do luto antecipatório logo no começo. Então, o que que está fundamental aqui? São a perda da saúde, quer dizer, a perda que o adoecimento, as perdem, não só da saúde, mas dos projetos, do trabalho, de uma série de circunstâncias que precisam de elaboração. Lembrar que é processo dual, então, os sentimentos em relação a essas perdas, e como é que a gente vai adaptar a nossa vida em relação às perdas que a doença provoca. Então, a Maria Helena Franco e a Mauritana dela apresentaram essa questão de que é um momento também de rever as prioridades da vida. Uma doença, a proximidade da morte pode dizer, olha, isso é importante, isso não é, o que que eu vou fazer ainda, o que eu preciso fazer ainda, o que eu posso deixar de lado, porque já não é tão importante, né? E ele é muito importante como um trabalho integrado nos cuidados paliativos. Então, ele acontece no dia a dia, no cotidiano, né? E ele é realizado por todos os profissionais, porque quando você vai falar, por exemplo, de uma limitação física que não dá e tal, você está falando de um processo de elaboração de uma atividade que não vai poder ser mais feita, mas vai poder ser feita com adaptações ou com próteses, órteses, ou como é que a gente vai conseguir resolver isso, né? Isso vai desde as questões, todas que a gente possa imaginar sejam importantes na vida de uma pessoa. Então, e implica também falar sobre morte, né? Então, nesse sentido, a gente viu que ainda é difícil falar sobre isso, mas não somos nós que vamos ter que chegar lá na beira do leito do paciente e falar, olha, a morte é dois pontos, e aí dá as definições e tal, mas ouvir o que que é essas pequenas mortes, né? De não poder fazer as coisas, ou da grande, né? Que vai dizer assim, bom, e aí a gente vai se separar também, o paciente se separa das pessoas queridas, já na hospitalização, e ele pensa nisso, como é que vai ser? Eu não quero me separar das minhas pessoas queridas, isso é difícil poder falar sobre isso com as pessoas lá, né? Falar ao vivo com as pessoas, com os familiares, com as pessoas queridas. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês, que é mais fácil falar quando a pessoa, quer dizer, não sei se mais fácil é o melhor termo, mas enquanto a pessoa está viva, o paciente e os familiares, as conversas, sabe aquelas histórias que ficaram penduradas no passado, aqueles ressentimentos, aqueles não ditos e tal, é melhor falar com todo mundo presente do que depois, né? Pensar, oh, meu Deus, eu deveria ter falado isso ou aquilo, não ficou resolvido e tal. Não é um milagre, gente, é só a possibilidade de abrir a conversa sobre isso, é chamar pessoas que talvez estejam distantes, né? Aquele pai que foi muito abusador e tal, difícil, os filhos cuidando, será que dá para conversar sobre isso em vida, será que dá para acertar, não dá, não sei, não é fácil, mas vale uma tentativa, não vale, vamos experimentar. Claro que a reconciliação, ela ajuda muito no processo do luto posterior. Então, esse é o ponto importante do luto antecipatório, porque ele ajuda muito no luto posterior. Então, luto de si mesmo, saúde, corpo saudável, trabalho, identidade, autonomia, enfim, o que for importante para cada pessoa e tal, né? É muito importante. Então, as pessoas se lutam por si próprias, né? Por coisas que perdem, né? Quando a gente vai pensar numa amputação, quando a gente vai pensar numa mastatomia, a gente tem que pensar que são lutos, são perdas de partes significativas, né? Que elas têm um tempo de elaboração. Claro que a vida, em princípio, é mais importante, mas será que ela consegue ser mantida sem esta parte tão importante? E, principalmente, gente, o processo do luto leva tempo, não tempo cronológico, leva tempo, até eu poder dormir com a ideia, puxa vida, como vai ser viver sem uma perna, sem um braço, até sem uma parte interna do corpo, né? No caso das mulheres, os úteros, os ovários, no caso do homem, a próstata, enfim, o que for que for significativo, né? Então, não somos nós que vamos dizer, né? Isso é muito importante. Então, essa perda de si, esse estranhamento, né? Eu me lembro que eu atendi uma vez, eu estava fazendo um projeto de pesquisa ainda relacionado a cuidados paliativos, qualidade de vida, e eu estava conversando com um puxador de samba, né? Isso na cidade de Jaú. E aí ele dizia para mim, não sou eu, né? Ele era forte, gordo e tal, ele estava com 50 quilos a menos, com uma voz rouca, né? E eu falei assim, não sou eu, como é que eu vou puxar um samba com essa voz? Né? Então, a gente fica tão, com vontade de perder uns quilos e tal, né? Eu pensei, puxa, né? Mas para ele, ele disse, metade de mim se foi, né? Então, as pessoas têm expressões que falam sobre esse estranhamento, né? Aliás, uma pessoa, quando entra no hospital, ela perde uma identidade principal que é de pessoa saudável e ela adquire uma de doente, ela ganha uma roupinha especial, né? Ela ganha um café da manhã às cinco e meia, ela ganha, sei lá, né? essas coisas. Claro que tem que ter a rotina hospitalar, eu estou enchendo o saco, mas eu acho que são questões, né? Que são importantes. Então, essa despersonalização, né? Esse nome de doença em vez de nome de pessoa. E olha, gente, eu já falava isso quando eu era bem mais jovem e agora eu volto a falar, se alguém me tratar de senhorinha, né? Eu vou ficar pé da vida, né? Primeiro pelo tamanho, né? Segundo, porque a gente perde uma identidade completa, perde uma biografia, perde uma história, né? Quando vira, e o diminutivo para idoso, né? É uma coisa tremenda, eu não sei de onde surgiu isso. Claro que é o carinho, é uma forma carinhosa, né? da senhorinha tomar sopinha, né? Que é uma gracinha, né? E aí, né? Quando chega a vez de vocês, né? Que é sempre a nossa grande vingança, aí eu quero ver como é que vai ser. Mas, é muito importante, gente, agora a gente brinca, né? Mas é muito importante, porque a identidade de doente é, muitas vezes, perda de biografia. E vocês veem com doenças, como a doença de Alzheimer, e tal, mas fica ainda mais grave, né? Então, ele perde partes de si, perde sua identidade, e tem também a questão da perda do outro, da separação, né? Porque a morte é a grande separação, então, poder falar sobre isso é importante, né? Então, fatores de risco, né? Por exemplo, doenças lentas, degenerativas, né? Tem mudanças corporais significativas, né? O estranho a si mesmo, né? Que é muito difícil, dor e sintomas de difícil cuidado, né? Vergonha, as feridas ulcerativas, o mau cheiro, né? Então, tudo isso são coisas que a pessoa pode sentir, às vezes ela não sente, até é uma bênção, né? Mas acaba afastando as pessoas, acaba criando situações de muita solidão. E veja, a solidão, ela pode acontecer no meio de um monte de gente, né? Me lembro de visitar pacientes, assim, com grandes famílias e tal, e o paciente está ali e a família toda ali conversando das coisas, dos, né? Então, tem, as pessoas estão lá, mas a pessoa está sozinha. Às vezes, ela precisa estar sozinha também. Então, como é que a gente vai lidar com essas duas possibilidades? Gente, está acabando o tempo, né? Eu posso ir até que horas? Se eu terminar uns 10 minutos antes das 9, tá? Tá. Então, vou deixar em tempinho. Bom, uma outra questão é a família, né? O chamado paciente oculto, em muitos casos, né? Por quê? Às vezes, a própria família se oculta, né? Ela fala assim, ah, não precisa, cuida do paciente, porque eu me viro, ele é mais importante. Não. Não é. É tão importante quanto. E, com o avanço da doença, os cuidados para a família se tornam cada vez mais presentes, né? Então, o risco de se tornarem pacientes ocultos, também pela equipe, né? Então, isso hoje a gente vê na formação e cuidados paliativos, e muito importante trabalhar a questão da família. Claro que vai ter profissionais que vão cuidar mais especificamente da família, mas todos precisam participar também. Atenção principal com o cuidador principal, que é que sofre as maiores cargas e tal, né? E que tem que tomar as decisões difíceis. Vai continuar, não é ele que vai tomar a decisão, mas ele muitas vezes compreende que é, né? E muitas vezes é mesmo o que acaba decidindo, porque o paciente já não está mais. Então, está aí toda a importância das diretivas, da comunicação familiar e tal, né? E os familiares sofrem muitas ambivalências. Ah, é porque eu não posso falar sobre morte, porque vai deprimir a pessoa, e o paciente está precisando falar, não é obrigatoriamente da morte, mas como que vai ser, como que vão ficar as pessoas quando ele não estiver mais, como é que vai ser o final de vida, enfim, todas as questões, e falar sobre isso não é levar à depressão. É fácil falar? Não é fácil falar, né? Mas a gente entende que falar é... Eu vou, então, sentar, como eu estou fazendo agora, massacrando vocês, né? Sentar daqui falando, não, é uma troca. Como você está se sentindo? O que você gostaria? E aí pensar, por exemplo, uma decisão é casa ou hospital, a outra decisão... Enfim, tem várias coisas que podem ser pensadas. Continua ou não determinado tratamento, introduz outro. Então, isso muitas vezes fica uma carga muito forte, né? E a ambivalência principal que vocês vão encontrar é o desejo do familiar que o paciente morra, por causa do sofrimento muito intenso de ambos os lados, e é o desejo que a pessoa fique viva e não morra. Então, essa coisa fica martelando na cabeça e qualquer uma das duas opções sempre leva à culpa. Então, qual que é o nosso trabalho principal? Aliviar a culpa. A gente consegue aliviar a culpa do outro? Nem sempre. Mas a gente pode conversar, né? Porque a culpa é, muitas vezes, o que nos mata. E não tem... Aqui não tem culpa. Sentimentos e emoções fazem parte de nós. São nossos. Então, se a gente sente essas coisas, é porque, de alguma forma, a gente está sendo impulsionado para isso. Então, fatores familiares, né? Que auxiliam. Então, claro, uma família flexível, em que os membros se conversam, que tem comunicação, que conhece a doença. Então, esse é um ponto importante que a gente pode ajudar, é explicar um pouquinho mais as doenças, os sintomas que se apresentam. Eu sei que é difícil isso, porque às vezes é complicado explicar, mas a gente há de ter a arte de explicar uma doença difícil, com seus sintomas, dentro de uma linguagem que o familiar possa entender e que possa acompanhar o que significa a piora de um quadro, né? E o que significa, eventualmente, a mudança de tratamentos e de poder ter essa colaboração e de ajudar também na explicação para o paciente, né? Porque tem essa linguagem impossível comum, né? E sempre lembrar que a gente pode agregar ali comunidade, vizinhos, amigos e tal. Esses são os fatores de proteção, mas você tem também os fatores de risco a serem cuidadas. Então, por exemplo, é muito difícil para os familiares poderem ver o paciente com dor, com dificuldade respiratória, é um dos clássicos, né? E muito difícil. Então, se a gente pode explicar por que está acontecendo e tal, que coisas pequenas podem aliviar essa dificuldade, é muito importante, mas é complicado. Então, poder dar uma ajudinha extra nessas horas é muito importante. O delírio, né? Todas essas situações que são mais complicadas. Os familiares, muitas vezes, sentem coisas parecidas com o que os profissionais sentem também, que é sentir que não está fazendo melhor. Mas para os familiares é pior, né? Porque é o familiar deles, né? E aí a gente diz o que é possível, o que não é possível, né? Agora, o que é possível fazer? Aí a gente vai ver, né? A gente sabe que muitas vezes os familiares não vêm, ou porque não têm tempo, ou porque querem não ter tempo, né? E aí a gente vai tentando ver como é possível. Também é importante ver se o paciente quer os familiares por perto o tempo todo ou não. Então, são pequenas coisas que são complexas, né? Às vezes, um amigo é melhor, um vizinho, né? O cuidado principal, esquecendo da própria vida, é uma coisa que precisa ser cuidada, né? Lembrar que... Porque isso tem dois lugares. Um lugar que é o sofrimento intenso durante o adoecimento e o risco grande de adoecimento familiar, e aí está roubado o negócio, né? Porque os familiares são muito importantes. E o segundo lugar, quando o paciente morrer, né? Esse vazio que fica é muito maior. Então, como que a gente pode... Lembra, luto sempre. Lidar com as perdas e a questão da readaptação sem a pessoa querida. Então, já estão vivendo essas situações, né? Porque o paciente hospitalizado, muitas vezes, não está em casa, né? Essa falta em casa, as tarefas que cada um fazia, que agora alguém tem que assumir as tarefas que o paciente não faz mais. Então, tudo isso faz parte do processo do luto. Então, vocês veem que tem a parte sentimental, emocional e tal, e tem a parte prática, né? Que é assim, quem vai levar as crianças, quem vai pagar as contas, quem vai cozinhar, quem vai fazer o que não está sendo feito. E que também é essa mesma pessoa ou pessoas que têm que fazer. Então, as famílias pequenas aí sofrem mais, né? Pessoas com estrutura frágil, né? O familiar, acompanhante, pode ter uma estrutura frágil de personalidade e não dá conta. E aí, como é que a gente faz? Então, são situações difíceis, de conflito, porque a gente precisa ter uma equipe multiprofissional para pensar essas coisas junto. Como psicólogos também. Relação ambivalente, né? A gente falou, tem histórias de vida muito dramáticas e, de repente, alguém tem que cuidar que odeia essa pessoa. Como é que a gente vai lidar com isso? Então, tem especificidades? Tem. Então, eu penso que uma das dificuldades muito grandes, por exemplo, é o processo de luto de um paciente que tem doença de Alzheimer. Porque ali, a perda principal não é física, é psíquica. Então, a pessoa se modifica, não é mais aquela pessoa, mas o entorno olha para aquela pessoa como se ela estivesse bem, está tudo certo. Qual é o problema? Está tudo bem. Que bom que você tem a sua mãezinha. Olha o diminutivo. Que você está... Ai, meu Deus do céu. Não, mas não sou eu que estou falando. É a pessoa. É a pessoa. É a pessoa. Que você tenha a sua mãe viva, seu pai vivo. E não tem a ideia de todo o sofrimento que é que essa mãe, esse pai, esse irmão... Às vezes, até esse filho, olha só, um filho idoso, de um parente muito idoso, de um pai e mãe muito idoso, com doença de Alzheimer. Então, é muito difícil. Saiu agora o trabalho de uma orientanda minha, ex-orientanda minha, de doutorado, que fala sobre a jornada de cuidar de familiares e pessoas com doença de Alzheimer. Chama Emanuela Matos. Vocês podem ver a... Eu tenho esse sério defeito de não colocar a bibliografia nos slides, mas eu posso depois passar para vocês. Ela chama Emanuela Matos. Vocês podem acessar a tese dela, de doutorado, no banco de teses da USP, ou então o livro, que é uma organização para livro desse trabalho. E ela entrevistou vários familiares e, assim, como é difícil a tarefa de cuidar. E porque é uma doença de longa duração, longa, muito longa, às vezes 10, 12 anos, com perdas progressivas e que demanda muito. Mas, fisicamente, não tem os sintomas. Então, tem toda essa questão social que é bastante complexa. E você tem, por exemplo, uma doença como o câncer, que, em muitos casos, vai trazendo já degeneração e perdas físicas desde o início. Então, tem um trabalho importante de elaboração, tanto do paciente como do familiar. Mas aí o que pega, muitas vezes, é o sofrimento, a dor, tal, que é a doença. E os tratamentos provocam. E também tem esse elemento. Então, a gente precisa considerar essas especificidades também no trabalho do luto antecipatório. Então, é uma prevenção do luto complicado. Então, aqui, de novo, um outro estudo da Maria Helena Franco com a Mariana Brás, Sarkis Brás, sobre a importância do luto antecipatório. Porque vocês veem, vai conversando, vai trabalhando, vai reconciliando, vai retomando, vai perdoando, vai fazendo uma série de coisas durante o processo de adoecimento. E isso favorece também o processo do luto posterior. Então, aquela sensação do familiar estar participando, poder ajudar nessas tarefas também do sofrimento psíquico e tal, pelo seu próprio cuidado e pelo cuidado ao paciente, isso ajuda. Lembrando que luto complicado não é pelo tempo, e sim pela intensidade do sofrimento. Então, há pesquisas que realmente demonstram que trabalhar com luto antecipatório ajuda no luto posterior. Para os profissionais, é muito importante, ter um profissional de saúde sofre com luto? Sim, professora. Com quem? Com os pacientes com os quais estabelecer um vínculo. Não é com todos os pacientes. Ah, eu não consigo lidar com a morte de nenhum paciente. Então, não dá para trabalhar em cuidados paliativos. Não dá. Mas tem pacientes com quem a gente se envolve por diversas circunstâncias. Por que a gente teve mais tempo com ele? Por que a gente... Por que cativa? Por alguma característica, toda a equipe se envolve. Crianças são campeãs nesse quesito, mas podem ser pessoas idosas. Pode ser aquele paciente difícil, que a equipe fica o dia inteiro pensando em todo mundo e tal. Então, tem paradoxos, né? Às vezes, não é para toda a equipe. Às vezes, é para um ou para outro e tal. Então, gente, essa é talvez a parte mais espinhosa, que é validar o luto do profissional de saúde em relação a pacientes. Lembrar que, no processo de luto, a gente tem fortes sentimentos e a gente precisa de um tempo para se readaptar. Tem esse tempo no hospital? Não, professora, porque leito vazio não fica, né? Então, entra outro paciente e tal. Então, gente, é hora de parar para discutir. Precisa, precisa ter espaço para cuidar do luto dos profissionais de saúde pela perda dos seus pacientes. Como é que vai arrumar tempo? É uma discussão com a gestão, porque um dos riscos grandes de burnout, que é colapso, tem a ver com luto não elaborado. Estou falando mentira? Não, professor. A senhora está falando uma verdade absoluta. A senhora só não está dizendo como é que a gente vai resolver essa questão. E aí eu vou dizer que essa é a eterna discussão entre a gestão e o cuidado. Então, é uma questão importante, a pandemia desacerbou isso, né? De uma maneira muito grande, né? E a gente tem que conversar sobre isso. Uma das situações mais difíceis, até a gente, no tempo que eu tinha mais ação aqui no HU, quando o paciente é colega. Bem difícil. cuidando, né? Já está terminando, gente. Facilitar, né? A percepção que uma perda ocorreu, bom. Mas como assim? A pessoa não percebeu que perdeu alguém? Não, percebeu. Mas se vocês observam, às vezes a gente age como se a pessoa não tivesse morrido. De repente você se vê conversando com a pessoa, você se vê organizando as coisas como ela estivesse lá. e isso, às vezes, concretamente acontece. O quarto que não é mexido, o armário que... As coisas que ficam lá e tal. Então, é muito importante ir lidando com esse processo que cada pessoa tem o seu tempo, ajudar a expressar sentimentos. Tem gente que não reconhece que tem sentimentos. Não, eu estou bem. Pode deixar que eu estou ótima. Aliás, profissionais de saúde são muito bons nisso, né? Não, comigo não tem nada. Não, esse aperto aqui é porque eu comi alguma coisa que não fez bem, né? E algumas coisas desse tipo. E, às vezes, também são sentimentos. Sentimentos se manifestam pelo corpo, né? Não, está tudo bem. Eu estou bem, sim. Pode deixar, né? Você vê coisas acontecendo aí. O que está acontecendo? Como é que chama esse sentimento que você tem? Então, identificar o sentimento e outra coisa é legitimar a expressão. A gente vive em uma sociedade que não permite. Aliás, nós não temos políticas públicas sobre luto. Uma grande questão em relação ao luto é volta ao trabalho. E aí você tem, de novo, uma questão entre gestão e pessoa, porque tem pessoas que precisam trabalhar com forma de não entrar em contato com a dor tão profunda. e tem outras que não conseguem. Como é que você vai gerenciar de uma maneira coletiva uma coisa que é individual? Então, essas são questões que a gente precisa conversar sobre isso. O que são três dias? O que são sete dias, em caso de funcionário público? O que quer dizer fazer a tarefa como você fazia antes da perda, principalmente nas perdas repentinas? Então, são questões para a gente pensar. Então, no caso da terapia, aí vocês veem uma cama que ainda está feita para duas pessoas. Refletir como é viver sem a pessoa querida, retomar, enfim, as tarefas do luto e identificar os processos complicados. Então, quando a gente vê uma pessoa em intenso sofrimento, a gente vai acolher e tal, mas se a gente vê que tem risco de adoecimento físico, que a pessoa não está comendo, não está se cuidando e tal, vê como organizar esse tipo de coisa e o risco de morte. Então, o índice de suicídio após luto é maior do que em geral. Então, todos podem ajudar no processo do cuidado, aí estão as questões principais que a gente já falou. Aí o trabalho do psicólogo é ter que ter psicólogo, então lidar com todas essas questões do sofrimento, dos assuntos inacabados, as questões importantes, a elaboração das perdas, do luto antecipatório, da doença, a legitimação dizia, não, você pode, faz parte do processo. Você está se perdendo coisas muito importantes na sua vida, você está, em alguns casos, se despedindo da vida, então, legitimar para o paciente, legitimar para os familiares, sim, você tem direito de sofrer isso que você está sofrendo. Uma das coisas que mais complica o processo de luto é quando alguém diz para você, você não precisa estar sofrendo isso. Ele foi dessa para melhor, ele estava sofrendo muito. Claro, a gente vai tentar fazer as coisas para aliviar a dor do outro, mas muito cuidado, gente. Tem horas que a gente pode falar isso, tem horas que não pode. Então, melhor não falar. E a questão espiritual, muito cuidado também, gente. Deus é muito importante na vida e muita gente, mas a gente pode estar muito brava com Deus quando a gente perde alguém significativo. Eu não quero ser desrespeitosa, mas só quero dizer que a gente pode ter momentos em que a fé balança, e isso faz parte. O certo é a gente poder legitimar. Isso não quer dizer que a pessoa deixou de ser religiosa. E também a questão espiritual, para algumas pessoas, não tem. Ela é materialista, então a gente vai ter que pensar que outras coisas vão fazer sentido para que ela possa entender que a vida dela está terminando, ou está com um processo de doença, mas ela é uma pessoa, ela tem a vida, ela tem a sua biografia e ela tem um legado que ela vai poder deixar. Então, está aí a questão da dignidade e a aproximação da morte. É uma questão importante. Aí também com as famílias, todas as questões do luto antecipatório, expressão. Então, o psicólogo muitas vezes é um conselheiro, consultor da equipe em relação a essas questões. Bom, em relação à pandemia, eu acho que vocês falaram aqui, eu prefiro interromper aqui a minha apresentação, que tem mais a ver com a questão do luto. Não sei, nós temos ainda uns minutinhos? Só essa foto para a gente lembrar que isso é uma possibilidade. Essa é uma foto chupinhada do São Cristóvores. Bom, professora Maria Júlia, primeiro eu queria agradecer, né? Acho que nós ficaríamos amanhã toda ouvindo a senhora. Eu, pelo menos, ficaria, porque, assim, que delícia. Que delícia te ouvir. Obrigada. Obrigada muito por esse momento. E vamos ter várias conversas dessas. Se Deus quiser. Tenho essa fé. Ele há de querer. Ele está a nosso favor. E Cecília Saldas também. Eu acredito. Então, vamos ter alguns minutinhos para a gente conversar. E eu vou começar já perguntando, tá, professora? Uma das coisas, assim, quanto tempo um luto complicado pode durar? A gente, assim, a questão de quanto tempo o luto dura, eu acho que é óbvio que é uma coisa muito individual, muito variável, mas a pergunta é, ele pode durar por anos a fio, se não trabalhado, né? Se a gente não tiver isso? Então, essa pergunta, talvez, é a que mais nos preocupa, né? Porque o luto complicado, ele traz risco. Esse é o problema. Ele traz risco de adoecimento físico e psíquico. Então, existem processos de luto que podem levar a processos, desencadear em processo depressivo, né? E pode, como eu falei também, no adoecimento físico levar à morte, mas também a questão do suicídio. Então, a gente, quando observa que uma pessoa está sofrendo muito, a gente já começa a pensar nos cuidados, né? E aí, os cuidados, eles vão além dos cuidados, além, porque continua, né? Os cuidados de família, cuidados de amigo, dos colegas, o encaminhamento para tratamento psiquiátrico, se for o caso, né? Com medicação e tal, e a psicoterapia. Agora, o grande problema da psicoterapia, né? É a questão da pessoa querer. Isso. Porque você não pode fazer psicoterapia por tabela, né? Eu lembro lá no LEM, muitas vezes, vinha um familiar muito preocupado, não, precisa fazer terapia, vocês fazem? Sim. Mas a gente quer que o paciente, a pessoa que vai fazer psicoterapia, ligue para dizer que ela quer fazer. Porque senão não adianta, né? Mesmo que a pessoa venha, se ela não quiser, é difícil. Mas, de qualquer forma, isso não deve nos isentar de falar, de propor, de estar perto, de tal, mas lembrar que é a pessoa, no final, que vai tomar essa decisão. Mas o luto complicado, ele pode durar muito tempo, mas o grande problema dele são os riscos. É, eu até faço essa pergunta, porque tem uma pessoa, assim, que eu amo muito, até, da família, que passou por, faz 12 anos já, foi uma questão bem traumática, como a senhora colocou ali os riscos, né? Um acidente de carro, a pessoa também estava no carro e morreu o irmão dessa pessoa, tinha 18 anos. Isso faz 12 anos. E a impressão que eu tenho é que, até hoje, isso gera muita repercussão por um luto não trabalhado, mas, muitas vezes, para a pessoa não conseguir aceitar essa própria, os seus próprios sentimentos, como a senhora falou, que a pessoa fala, não, está tudo bem comigo. Não, comigo está tudo ótimo, né? Então, assim, a impressão que eu tenho, até por visão, é que, às vezes, pode durar. Mas, veja, ela está vivendo esses 12 anos, ela trabalha? Não, tem a vida, seguiu a vida. Então, as repercussões do luto continuam. O grande problema é quando ela traz um risco de adoecimento e quando ela traz o risco de morte. Agora, a dor e o sofrimento muitas vezes persistem a vida inteira. A vida toda. Agora, também é da pessoa, né, essa possibilidade de elaboração ou não. Mas, vamos dizer, o risco, o risco mesmo, o problema é quando tem risco mesmo, né? E, às vezes, a pessoa desiste de viver e, às vezes, veja só o que acontece, ela acaba desenvolvendo um processo de doença que acaba legitimando o sofrimento dela por esta via. Claro que a gente fica pensando, mas, para que a pessoa vai querer adoecer para lidar com o sofrimento dela? é que o sofrimento resultante da doença, ele tem uma legitimação maior do que o sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico, vocês puderam ver nesses últimos quatro anos, como ele é considerado. Fraqueza. Fraqueza. Mi, mi, mi foi uma palavra que aparece com três M-I, né, que eu queria saber porque é mi, 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 não mi, mi ou não mi, né? Então, vocês veem que tem uma coisa que arrudeia, né, como se diz, o sofrimento psíquico, que é isso. Não, você, com força de vontade, você consegue resolver e não consegue, né? Então, legitimar, vocês veem, nós estamos com uma pandemia de saúde mental. Ansiedade, depressão, ideação suicida aumentando a cada dia, suicídios aumentando a cada dia, então, nós temos que cuidar disso, gente. e uma parte disso tem a ver com luto não elaborado. Verdade, professora. Quem mais quer fazer perguntas? Do Mara? Eu só vou pedir, se puder, para tirar a máscara, só para falar, porque eu não... Eu sou surda, já deu para perceber. É um prazer estar aqui na sua palestra. Meu nome é Do Mara, sou fisioterapeuta. Eu queria fazer uma pergunta sobre o luto antecipatório, né, que eu trabalho já aqui no hospital há alguns anos e comecei a estudar paliativo faz pouco tempo e sobre morte e luto, menos tempo ainda, né. Mas, antes de eu começar a estudar, eu tive algumas experiências com... Eu trabalho na área da pediatria, com mães em sofrimento por conta de possíveis perdas e eu achava que o luto antecipatório era a mãe imaginar que essa criança ia morrer e, por muitas vezes, eu vi ela abandonar a criança por conta desse sofrimento. E o retorno... E, muitas vezes, essa criança não falecia naquele momento que a gente... Então, a criança chegava em um processo que parecia ser de uma morte ativa e eu lembro de uma mãe que passou com isso com as crianças... Eu era essa criança quatro vezes de ela ter parada, ficar super grave, a mãe entrar nesse luto e a criança não falecer e ela ter que recuperar tudo isso, voltar para casa com essa criança e passar por isso inúmeras e inúmeras vezes, né. No caso dela, foram quatro vezes. E eu sempre via como luto antecipatório como fosse uma coisa horrível, né. Porque a mãe vai antecipar esse luto, vai ter esse sofrimento e depois de onde ela vai tirar força para recuperar tudo isso e conseguir olhar para essa criança, né. E com o tempo eu fui vendo que existia uma adaptação dessa mãe, mas um sofrimento e eu não sei o quanto essa mãe específica, ela sofreu demais quando de fato a criança faleceu. Ela fez coisas bem traumáticas após o falecimento dessa criança e hoje eu olho para isso e eu não consigo ainda ter recursos para... Toda vez que eu procuro sobre esse assunto, eu imagino que eu não sei de onde que eu olho e leio sobre isso, onde eu vou tirar essa... Porque não é nesse luto antecipatório que eu entendi que é a gente como profissional antecipar e cuidar dessas possíveis perdas no futuro, né. E aí... Você sabe que talvez uma das coisas que possa ajudar... Claro, talvez não vá usar obrigatoriamente luto antecipatório com os familiares, mas a ideia é que no fim, no fim sim, né. Mas, assim, vamos conversar um pouquinho hoje para você estar bem preocupada com o teu filho. O que está te preocupando mais, por exemplo? É um caminho de aproximação, né. Eu vi que para você está difícil ficar com ele. Vamos sair um pouquinho, a gente pode dar uma conversa. Tem alguma coisa que você acha que eu posso ajudar ou eu posso... E aí você vai criando esse espaço de falar sobre a questão do sofrimento da dor de ter um filho que tem uma doença com perspectiva de morte, mas que está vivo agora, que precisa do cuidado, do contato e tal. O que está sendo mais difícil para você? E aí a gente vai criando esse caminho da conversa, né. E até ela poder dizer, olha, eu tenho muito medo que o meu filho vai morrer. E aí? Como que é isso para você? Como é que você está vendo? Do que você tem mais medo? Porque às vezes ela tem medo que ele vai sofrer muito, tem medo de como vai ser quando ele não tiver mais, mas ela já está vivendo isso, né. E aí você vai criando esse espaço de conversa. Na verdade, é uma conversa. O cuidado é uma conversa onde a gente pode muito mais escutar do que falar. E aí fica, talvez, um pouco mais fácil. Porque você não vai ter que resolver logo o que fazer. Talvez essa é a questão principal. eu não preciso resolver logo o que fazer. Eu preciso ouvir primeiro. A gente tem a prepotência de achar que a gente vai diminuir a dor da pessoa. Não é uma prepotência, é uma esperança. então, tá bom. Tá bom. Ah, Silvia! Daqui a pouco. A Cristiane, no online, levantou a mão e a gente passa para o próximo presencial. Só para a gente revisar. É, não posso roubar a fala da Silvia. Bom dia, professora Júlia. Tudo bem? É a Cristiane, presencial. Ela aqui de Ribeirão. Tudo bem? Tudo bem? Bom, primeiro, é um prazer. Muito obrigada aí, né, pela explicação. Eu acho que eu queria só complementar, né, nessa discussão, né, do que a professora trouxe, né, dessa questão, né, que você perguntou, eu esqueci seu nome, desculpa, quem está apresentando do lado, a coordenadora da mesa, a Carla, né, Carla, que você perguntou do tempo, né, e aí eu fiquei aqui pensando, né, professora, da questão do quanto, né, e aí você ressaltou muito essa questão da intensidade, do sofrimento, né, na palestra, que é muito bem, né, olhado hoje em dia, né, mas o quanto que a importância da gente ampliar os fatores de proteção, né, como você bem colocou durante a apresentação, né, o quanto que isso também vai minimizar o sofrimento e a questão do tempo, como você também bem ressaltou do subjetivo, né, o quanto que trabalhar com esses enlutados, no pós, né, do adoecimento, o quanto que trabalhar, né, com esses vínculos contínuos, com a memória, né, como você comentou, né, com a memória desse ente querido dentro do coração, dentro da vida, né, pra sempre, na sua história, né, a construção de, de, do permanecimento, né, de permanecer esse enlutado na história, é, desse, desculpa, desse ente querido na história do enlutado, o quanto é importante até pra, né, pra esse, pra dar mais recursos de enfrentamento pra esse enlutado, num luto, né, possivelmente saudável, né, o quanto a importância disso, né, que a Carla comentou, né, de uma pessoa da família, eu fiquei aqui pensando, né, o quanto que ampliar, né, talvez aí, uma rede de apoio, uma comunidade, se tivéssemos aqui, né, trabalhos de comunidades compassivas, como a gente tem na Inglaterra, né, trabalho muito forte, disso, o quanto que essas comunidades compassivas poderia também favorecer, né, esse luto, né, entendendo aí esse luto, claro, a vivência, né, como você falou, né, professora, ele tá vivendo esse luto, né, da forma dele, né, mas o quanto que olhar pra intensidade, pros fatores de risco, pode nos ajudar até como um olhar mais especializado nisso, né, e trazer essa pessoa, talvez, pra situações de assistência humanizada, que não necessariamente é só a terapia, só não minimizando, né, não tirando a importância, mas também outras atividades, né, que a gente também pode fazer pra, né, ajudar essa pessoa no seu processo de luto, né, eu acho que uma delas, talvez, né, é ajudá-la a encontrar sentido e significado e um lugar pra esse ente querido, né, pra essa pessoa, um lugar na sua vida, na sua história, né, e aí você também falou, né, professora, que a gente sabe quanto que os rituais ajudam nesse processo, e aí a gente pensa, né, que não necessariamente é a terapia especializada em luto, mas essa comunidade suportiva, a rede de apoio, os amigos, a família, a espiritualidade, enfim, aí a gente entra numa gama de questões aí, pra, mas eu, né, só queria complementar e agradecer, né, que é sempre um prazer ouvi-la, e que bom ser híbrido que eu posso ouvir aqui de Ribeirão. Então, muito obrigada, professora. Obrigada, acho muito importante a sua colaboração aqui, ampliando a discussão. Obrigada. Imagina, muito obrigada. Obrigada, Cristiane. Só pra gente organizar, porque a gente já tem uma palestra na sequência, quantas pessoas querem fazer pergunta ainda no teatro, tem duas, então Isabel, depois Felício e a gente. Podem fazer as duas que talvez sejam relacionadas. Aí a gente encerra pra não atrasar muito a palestra da professora Silvia. Oi, professora, obrigada pela palestra, eu sou sua fã, você me ajudou muito no processo de luto com pacientes da clínica médica, que quase não morre gente lá, né? É, quase nada. E eu passo muito o que você já me falou uma vez pra outras pessoas, porque eu levo isso comigo. A minha pergunta é uma curiosidade. A senhora falou que não gosta muito, não usaria muito esse termo de luto antecipatório. O que a senhora acha? Qual o termo que a senhora acha que é melhor? Por que a senhora não gosta, não sei se eu posso falar assim, desse termo de luto antecipatório? Obrigada. Obrigada, vou responder. A tua pergunta... Deixa eu passar pra você disso, e a gente já... Oi, professora, também sou seu fã desde o tempo da Câmara de Ensino aqui do HU, que a gente se encontrava mensalmente há décadas atrás. Mas, é o seguinte, são dois pontos. Primeiro, eu sou nefrologista que trabalha muito com diários de crônicos, então eu lido com doentes que têm uma doença terminal, entre aspas, mas que por vezes vivem 20 anos nesse processo, e muitas vezes eles têm comorbidades psiquiátricas ou psicológicas que eles não querem tratar. Deixe muito preconceito, eu acho, no Brasil, não sei se no mundo todo em relação a essas condições. E muitas vezes até eles acabam por outras razões, até recebendo antidepressivo, ou por dor crônica, ou por qualquer outra indicação, às vezes até melhora parte dos sintomas desta situação, mas a gente vê que tem coisa que eles precisariam de terapia de certa forma. Acho que até a equipe multiprofissional, até nós, médicos, os enfermeiros, os técnicos que convivem com eles diariamente, três vezes por semana, fazem um pouco disso, eu vejo que melhora um pouco. Mas uma outra coisa, tenho até um familiar, não vai ver a minha mãe agora, a gente está vivendo numa situação que ela é uma idosa, ela é uma pessoa que era bem ativa até aos 89 anos, ela até caiu quando estava lavando roupa, aos 89 anos caiu, quebrou alguma coisa, depois disso internou três vezes nesse último ano com 90 anos, agora ela se vê dependente. E ela tem sua comorbidade, ela sempre foi uma deprimida crônica de baixo grau, que não queria tratar porque dizia que era assim mesmo, etc. E também numa situação semelhante por causa de dor ou por insônia, até ela está tomando antidepressivo, que melhorou um pouco, grande parte dos sintomas, só que ela ao se ver meio em final de vida, porque descompensou umas doenças, ela tem uma dispineia, tem uma coisa, tem outra. Ela está num luto antecipatório, aparentemente, em relação à sua própria morte, aparentemente. E aí, ela tem umas crises de dispineia que já foram investigadas por vários especialistas e ninguém chegou a nada. Então, aparentemente, é psicológico e tal. Mas, a gente, às vezes, acompanhar de uma angústia, dá para ver que ela tem uma angústia, tem uma... O meu analista até chama de agonia, que ela aparentemente tem, pelo que eu conto. E aí, assim, tem alguma sugestão de como... Agora, ela até aceita fazer fisioterapia, que ela não aceitava. Alguma sugestão de como fazer uma pessoa de 90 anos aceitar, tentar aceitar, sei lá, uma intervenção de um psicólogo ou algo parecido? Porque acho que é bem difícil, mas não sei se existe alguma chance ou vai ter que depender de nós mesmos, alguns familiares que têm alguma bagagenzinha, ou que têm alguma sugestão, porque acho que é bem difícil convencer um idoso a fazer terapia. As suas questões são mais difíceis, já vou chegar nelas. Bom, por que eu não gosto do termo luto antecipatório? Esse gostar ou não gostar é também muito relativo, porque eu uso, vocês verem nos slides, porque para mim é luto. E não precisaria chamar de uma forma diferente, porque nós vimos que luto é por perda de pessoas significativas, luto por perda de pessoas ou situações significativas, considerando que a saúde é uma questão significativa da vida e todas as outras limitações, é luto, é um processo de luto. Mas é uma ranhetice, não tem nenhuma causa mais. Você vê que eu uso, eu falo, mas a ideia é do luto em fluxo contínuo. Então, o luto, depois que acontece o óbito, o luto continua, mas com outras questões. Já as suas perguntas, elas são um pouco mais difíceis, e acho que uma parte delas pode se explicar, porque ainda existe um preconceito em relação à saúde mental, em relação a questões psicológicas serem menores. Há uma compreensão de que quando a gente não tem uma clareza em relação à dor ou a qualquer outro sintoma, é psicológico e, portanto, menos real. E aí acho que é uma coisa que a gente pode trabalhar. Veja, sua mãe, ela tem... Eu tenho observado uma coisa, não sei se ela acontece de fato, se tem dados baseados na realidade, mas a passagem para os 90 anos não é fácil. quer dizer, não é fácil nenhum número redondo, mas o de 90 ele costuma trazer coisas bastante complexas e uma delas chama-se queda. Por isso, deveria ter uma lei que, assim, idoso não pode cair, é proibido cair, porque é impressionante o que acontece depois das quedas. Claro que alguns têm boas recuperações e tal, mas muitos não conseguem e a vida começa a ter muitas limitações e aí começa a ter aquela discussão, ah, pronto, imagina, uma pessoa que sempre fez as coisas e tal, tem que depender e tal, então é muito difícil. Se ela... Ela não obrigatoriamente teria que aceitar um psicólogo, mas ela aceita conversar e aí vê quem topa dar uma conversada e tal, porque, assim, ela vai continuar tendo os pontos de vista dela, mas talvez ela vai conseguir admitir algumas coisas, vai conseguir ficar mais leve com outras coisas, né? E se ela... Hoje em dia existe uma preocupação de trabalho psicoterápico com idosos e tal, porque a vida continua, gente, até o momento de morrer estamos vivos, né? Mais ou menos nós estamos, né? Então é muito importante. Agora, se ela vai topar, não vai, não sei, mas a gente sempre tenta. Mas, se não der, eu tenho tido experiência... Bom, tá bom, eu sou psicóloga, mas eu já trabalhei com muitos idosos que não querem terapia, mas adoravam conversar comigo. Então eu disse, não é terapia, não é terapia, porque eu não posso fazer terapia, aquela coisa toda, mas vamos conversar com um cafezinho e tal, e aí pronto, né? Aí a pessoa vai devagarzinho abrindo a guarda e tal, né? Em relação aos pacientes com doença crônica e tal, é a mesma coisa. Legitimar a parte psicológica, mas se você não quer, se você acha que não é legal, a gente vai conversando, o que dá, né? Com os profissionais, com quem tiver disponibilidade, até a gente conseguir quebrar um pouquinho. Porque, infelizmente, ainda apesar de eu querer muito o psicólogo aqui no HU, a gente ainda tem um estigma na profissão, né? Que é a saúde mental, que psicólogo é só para louco, né? Que essas coisas. Professora, muito obrigada, foi excelente. Vamos ter que encerrar por conta disso, mas a gente vai ter outras oportunidades e, mais uma vez, agradecer por toda a contribuição para o Núcleo Interprofissional de Cuidados Paliativos. A senhora é uma peça fundamental, em tudo isso. e a gente vai ter aedsão de Cuidados Paliativos. A gente vai ter de volta para o Núcleo Interprofissional de Cuidados Paliáveis. que é o que é a gente vai ter que é o que é a gente vai ter o que é a gente vai ter e a gente vai ter que ir ter e a gente vai ter